Quero ver cabra danado chupar cana e assobiar Quero ver bater no bombo sem primeiro se esquentar Quero ver o sanfoneiro noite e dia sem parar Dar um baixo na sanfona, ai, 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 ai Sem o povo se espantar Quero ver homem solteiro sem vontade de casar Ai, 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 ui, 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 ui Quero ver homem solteiro sem vontade de casar Ai, 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 ui, 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 ui Quero ver homem solteiro sem vontade de casar Quero ver a macambira Se a brisa for passar Quero ver feijão de corda Sem o frio penetrar Quero ver colher o milho Sem primeiro se plantar Quero ver homem valente Ai, 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 ai Leva a tapa sem brigar Quero ver mulher bonita Quando ela se acordar Ai, 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 ai Ui, 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 ui Quero ver mulher bonita Quando ela se acordar Ai, 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 ai Ui, 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 ui Quero ver mulher bonita Quando ela se acordar Quero ver cabra danado Chupaca me aflobriar Quero ver bater no bumbum Sem primeiro se esquentar Quero ver o sanfoneiro Noite e dias sem parar Não bateu na cancona Ai, 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 ai Leva o povo se esquentar Quero ver homem solteiro Sem vontade de casar Ai, 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 ai Ui, 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 ui Quero ver homem solteiro Não bateu no bumbum Sem primeiro se esquentar Quero ver homem solteiro